E a Nintendo hein rapaziada, a Nintendo não para de nintendar, dessa vez mais um processo sendo movido contra Power World, isso mesmo galera, um jogo que fez um verdadeiro sucesso, que foi lançado em janeiro em Early Access no Game Pass também né, que é chamada de Xbox Game Preview, também na Steam pra PC. O jogo ele trouxe assim uma legião de jogadores, ninguém esperava que fizesse né, tanto sucesso assim, até mesmo nos primeiros trailers, quando o jogo foi anunciado, era basicamente ele meio que tipo uma sátira né, com um pokémon, porque você via os monstrinhos empunhando armas, botando pra fazer trabalho escravo né, matando uns aos outros. E quando foi lançado, a gente teve né, as confirmações que o jogo era de fato real, era um jogo de mundo aberto, com mecânicas de crafting e sobrevivência, e também uma mecânica semelhante aos jogos de pokémon. E nessa época muita gente né, acabou jogando o game, fez um verdadeiro sucesso, foi o jogo single player mais jogado na Steam né, atraindo mais de 25 milhões de jogadores nesse período, e um pico de mais de 2 milhões né, de jogadores simultâneos. Eu acho que somente aí o Black Mifu Kong conseguiu bater recentemente essa marca que foi imposta por Power World por vários meses, e agora a Nintendo finalmente ela deu aí uma declaração né, movendo uma ação contra a Pocket Pair, que é a empresa responsável por Power World, e conforme descrito essa ação, o motivo seria por violações de direitos de patente. A gente sabe que a Pokémon ela tem a propriedade intelectual ali né, todos os monstros, todos os designs e tudo pertence a Pokémon Company e também a uma parte a Nintendo, e na época que Power World foi lançado, muito se questionou a respeito do uso de frames né, no caso de esqueletos ali dos monstros, para serem modificados para fazer ali as criaturas de Power World. E querendo ou não, se você colocar lado a lado alguns monstrinhos, tanto de Pokémon quanto também de Power World, você percebe uma semelhança muito grande. Obviamente a gente teve o lançamento de vários outros jogos também inspirados em Pokémon, querendo ou não, um ou outro ali, vai pegar inspirações, e no caso de Power World, essa questão não era só inspiração, e sim também uso de propriedade intelectual, que demorou bastante a Nintendo se manifestar, quando eles foram questionados lá em janeiro do uso né, dessa possível quebra de direitos autorais, eles falaram que iam investigar, e de lá pra cá não falaram mais nada. E eis que surge a bomba aí, agora no dia 18 de setembro, eles mostrando aí o processo contra a Pocket Pair, e nesse processo eles dizem o seguinte pessoal, abre aspas, A Nintendo juntamente com a T-Pokémon Company entrou com uma ação de violação de patente no Tribunal Distrital de Tóquio contra a Pocket Pair em 18 de setembro de 2024. Essa ação busca uma liminar contra a violação e compensação por danos com base no fato de que Power World, um jogo desenvolvido e lançado pelo réu, infrige vários direitos de patente. A Nintendo continuará a tomar as medidas necessárias contra qualquer violação de seus direitos de propriedade intelectual, incluindo a própria marca Nintendo para proteger as propriedades intelectuais que trabalhou arduamente para estabelecer ao longo dos anos, fecha aspas. Então essa aqui é a ação, né, movida aí pela Nintendo lá no Tribunal de Tóquio, eles fizeram essa postagem lá nos sites deles. E no caso pessoal, essa ação ela vai de encontro ao que a gente viu de acusações sendo lançadas lá no início do Power World, do uso dessas estruturas aí pra fazerem os paus, né, no jogo. E assim, provavelmente, os desadvogados, né, demoraram bastante, aí 8, 9 meses, pra lançarem essa ação contra a Pocket Pair. Então provavelmente eles encontraram alguma coisa que é, digamos, irrefutável, né, que é uma prova muito concreta pra lançar aí de acusação. E provavelmente, né, conhecendo aí a Nintendo, eles devam ganhar facilmente, porque a galera já havia fuçado os arquivos do jogo e encontrado aí essas supostas violações de direitos autorais. Então provavelmente a Nintendo deva ganhar essa ação, né, então é algo bem estranho da gente ver. Estranho, digamos, porque o Power World, ele é um jogo, digamos aí, de um estúdio que não era muito conhecido, né, havia lançado apenas um jogo. Teve apoio da Microsoft, foi lançado no Game Pass, tá tendo apoio agora também da Sony. Então, pra desenvolver, né, a marca Power World, desenvolver novos produtos, novos jogos, enfim, inclusive o jogo vai chegar pra Playstation. E essa é a primeira vez que a gente vê a Nintendo entrando com uma ação contra um jogo grande, um jogo conhecido, que teve milhões de vendas aí, milhões de jogadores com uma ação aí judicial. Geralmente o que eles fazem é derrubar fangames, jogos menores, jogos que nunca haviam sido lançados ou, principalmente, comercializado. Porque Power World, se você quiser jogar, tem que pagar a assinatura do Game Pass ou precisa comprar o jogo na Steam. Então, corre o risco do jogo ser retirado das lojas, né, os caras terem que pagar aí uma compensação bilionária, talvez aí, pra Nintendo, por conta do uso indevido aí dos direitos autorais. Ou até mesmo eles pagarem uma compensação aí bilionária e mudarem, né, completamente ali, removerem as estruturas do jogo, que eu acredito que seja o acordo que eles devam fechar, pra não remover o game completamente das lojas. Mas era um jogo que havia recebendo atualizações constantes e depois dessa bomba aí, né, dos caras lançando aí esse processo contra mais uma empresa que usa de maneira ilegal a propriedade intelectual da Nintendo, né. Alguns outros jogos que também eram inspirados em Pokémon, geralmente passa batido, por exemplo, Coromont, mas, digamos ali, é grande, né, que fez um certo sucesso. E esses aí passam batidos porque apenas usaram aí inspirações, né, porque a Nintendo, ela não tem o direito, digamos, total sobre qualquer outra empresa, né, que deseja fazer jogos inspirados em Pokémon. Que não pode você simplesmente pegar, né, toda ali a estrutura do jogo Pokémon e colocar nesse novo jogo, que foi o que aconteceu aí com o Pau Road. E provavelmente isso vai dar muito ruim aí para o pessoal da Pocket Pair, né, vão ter que se resolver nos tribunais com a Nintendo. E entra novamente, né, pessoal, aquela discussão que eu sei que muitos de vocês aí devam comentar que os caras simplesmente não querem lançar um jogo de Pokémon bom, querem remover todos os jogos, né, inspirados que são bem melhores do que o jogo original lançado aí pela Game Freak. Eles tiveram muitas possibilidades de lançar um jogo de Pokémon decente na geração do Nintendo Switch. Acho pouco provável que a gente vá ver um jogo de Pokémon realmente interessante, realmente divertido, que tenha inovações e que consiga elevar, né, ou usar todo o potencial do próximo console do Nintendo Switch 2. A gente ainda vai continuar recebendo jogos meia boca, aqueles jogos que são feitos de qualquer forma apenas para farmar dinheiro, né, porque geralmente é isso que acontece. Se a Pokémon Company tá pouco se lixando para os fãs que eles têm, eles lançam qualquer coisa aí que vai vender milhões de unidades. Eu sei que muitos aí que tem Nintendo Switch, ah, eu não vou comprar Pokémon dessa vez, olha só como é que tá os gráficos horríveis, gameplay datada, é o mesmo sistema de evolução, não tem nenhuma novidade, os Pokémons não falam o nome deles, não tem dublagem, não tem tradução em português brasileiro, performance péssima. Então geralmente é isso que o pessoal fala. E no final das contas, quando o jogo é lançado, tá lá 10, 15, 20, 30 milhões de unidades vendidas em poucos meses. Então é isso, né, que a galera vai receber e é o que a Nintendo geralmente faz, né, os caras eles não querem fazer jogo bom e querem tirar o jogo bom que é feito da comunidade, né, de jogo ou de empresas ali que fizeram um produto melhor do que o deles. É o que a gente espera, que pelo menos depois de todo esse alvoroço aí, né, que o Power World trouxe nesse ano, é que eles consigam pelo menos ver, olha só, dá pra fazer um jogo de Pokémon que consiga ter gráficos interessantes, ter uma gameplay bacana. Não precisa ser igual o Power World, né, porque o Power World, ele é mais voltado aí pra sobrevivência, crafting, construção de bases, no caso a captura, né, e evolução de monstriantes, eu acho que fica em segundo plano. Mas o Pokémon tem muito potencial, pessoal, eu sou um fã da franquia, mas os últimos jogos definitivamente não são legais, né. Tirando o Pokémon Sword and Shoujo, que o Sword and Shoujo, ele é legalzinho, é muito bom, mas o Scarlet Violet, infelizmente, da franquia principal, é um dos piores, né, um lixão aí verdadeiro pra você jogar aí no PC e até mesmo no Nintendo Switch. Mas é isso, né, galera, o que é que vocês acham dessa novidade aí bombástica, Nintendo versus Power World nos tribunais, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa briga toda, né, se tiver alguma novidade, eu aviso vocês aqui no canal e fiquem ligados, né, se você gostou do conteúdo, deixa um like, comente aí o que é que vocês acharam disso tudo, nos vemos no próximo vídeo, eu faço um abraço, valeu, falou!